Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E galera, bora conversar um pouquinho sobre collabs hoje, tá? Como elas podem prejudicar bastante sua conta se você não tomar alguns cuidados. Então se você quer ficar ligado em relação a isso, já se inscreve no canal e deixa aquele like pra fortalecer. Mas calma, tá? Não vou falar só mal da collab não, é basicamente a minha opinião e é pra você ficar de olho aberto. Apenas isso. Vamos lá. Bom, vocês estão ligados como collab podem ser bem legais e interessantes. Tem vários lados positivos também. Eu vou citar alguns deles. Primeiramente, pra mim, quando eu assisto um anime que eu gosto bastante, eu me imagino jogando com aquele personagem daquele anime, tá ligado? Então basicamente as colaborações, como a do Grand Cross, fornecem isso pra gente. Que é simplesmente demais, cara. Se baseiam em skills e as ultimates dos personagens, né? Pelo que eles demonstram dentro do game, do anime. E é simplesmente incrível, cara. Outro lado positivo é que personagens como esse, que são, digamos aqui assim, bem raros, né? Vai te dar bastante classe de combate, comparado com as outras pessoas que não tem. Basicamente, um personagem que você tenha mais na conta, comparado com uma conta de alguém, né? Ou algo do tipo, vai te dar muito mais classe de combate. Só pelo fato de você ter aquele personagem, sabe? Esse é um lado legal e positivo das colabs, tá? Possibilita a gente ter mais classe de combate de forma geral, beleza? Outra coisa é que, acho que eu lixo que é a partir desse ano aqui, tá? Com as relíquias dos personagens de colab, cada vez eles estão se tornando mais relevantes, tá? E isso, de certa forma, é legal pra gente que é free to play também, né? Porque, como eu disse pra vocês, é legal jogar com os personagens que a gente curte, né? De algum anime ou algo do tipo. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado negativo pra gente que é free to play, tá? E a gente já vai chegar nesse ponto. Então, basicamente, esse ano, personagens como o Rimuru, Kiyo, né? Que com a relíquia ficou mais OP ainda. E o Terry se tornaram bem bravos, na minha opinião, tá? Tá chegando o momento do ReZero, que vai chegar na terça-feira, beleza? E vai se tornar um negócio mais absurdo ainda, principalmente a Emilia e os outros dois personagens novos que estão chegando, que eu apelidei carinhosamente de rei e bruxinha, tá? Então, em breve, eles vão se tornar OP também e vão entrar nessa lista de personagens que eu citei pra vocês, que atualmente é esses três. Um com... um Atai Ergod por Rimuru, tá? Que mesmo free to play consegue ter um bom desempenho em alguns lugares, tá? Pelo menos o meu eu não utilizo tanto, sendo sincerão com vocês. Ele fica muito na minha box, então, sabe? Basicamente, eu só OP ele pra fazer vídeos pra vocês, tá? Eu não curto muito raça desconhecida, não. Independente disso, ele tem um bom desempenho. Tô utilizando ele na GVG e etc, tá? É um lado positivo dele aí. Mesmo o barracês consegue fazer um estragozinho, tá? Agora, bora pros lados negativos, galera. Primeiramente, as collabs estão se tornando mais relevantes, como eu expliquei. E pra você ter um bom e um... na verdade, um ótimo desempenho com esses personagens, você precisa gastar dinheiro. Porque você não consegue comprar as skins desses personagens, tá? Eu vou mostrar pra vocês o Rimuru, como ele tá aqui, ó. Saca só, galera. Olha só como ele tá de arma. Uma arminha, tá? Duas roupinhas, itens cosméticos, tá? Dessa forma aqui, tá? E, basicamente, eu não consigo comprar por diamantes ou algo do tipo, tá? Porque cada skin desse personagem vale 100 reais, se eu não me engano. Tá convertido já. 100 reais. Beleza? Então, como a gente é free to play, a gente não gasta dinheiro no game, esse personagem sempre vai estar com esses status aqui. Tirando o fato também que o banner é bem raro. A gente nem sabe se vai voltar de novo a collab do Rimuru aí, tá? Do Slime, tá? Então, ele é propenso a ficar 1 barracês pra sempre. Então, como ele vai sempre ficar com esses status, sempre 1 barracês, futuramente, eu vou ter festivais melhores, com mais chances de deixar 6 barracês, full skins, e ele vai ser ultrapassado. É, o destino dele já tá meio que selado. Só falta o tempo ir passando, tá? Ainda mais que a gente tá vendo, né, que todo festival que tá vindo, atualmente, tá vindo com os status básicos deles ali, bem mais roubados do que os dos passados, tá? Então, é só uma questão de tempo dele ficar pra trás. Porque eu não investi nele, porque ele vai ficar 1 barracês e, consequentemente, vai morrer, tá? É fato. Isso pra todas as collabs, tá? Mesmo o Reinhard e a bruxinha sendo OP demais, uma hora eles vão ser ultrapassados se ficarem 1 barracês e sem skins, tá? Não tem pra onde correr. É simples, galera. É lógica, tá? É questão de lógica. Esse é o lado mais negativo de tudo. E outra coisa que é bem perigosa também, como eu vejo muita gente fazendo, é que tem gente que mete o louco, sabe? E foca totalmente nas collabs e deixa personagens importantes passar, como nessa semana é bem legal de fazer esse vídeo, porque temos a Tonar como exemplo. Ela é importante pros lobos e tô vendo muita, muita gente falando assim, ah, eu ainda não consigo fazer os lobos. Não tem por que eu sumo na nela. E vai pra collab, sabe? E mesmo sabendo que depois do tempo o personagem não vai rodar tão bem, porque a gente é free to play. Ponto. Se você é pay to win, cara, nem deveria estar vendo esse vídeo, só deixa o like aí e tchau. Porque você vai conseguir deixar o personagem OP, e sim, ele vai conseguir rodar por muito tempo, e como se fosse um personagem normal, um festival, tá? Sim, vai perdendo aquele, né? Depois de um tempo vai vir festivais mais fortes, como eu expliquei. Padrão. Mas isso aí vai acontecer com qualquer personagem, né? Então, você é pay to win, você vai conseguir ter um ótimo desempenho com a galera da collab, tá? Ponto, galera. Então, você que pensa dessa forma, que tá escapando a personagem pra poder ir na collab, cara, eu acho um vacilo bem grande, tá? Bem grande mesmo. Ainda mais que o banner dela tá bem barato. Pegue pelo menos ela 1 barra 6 antes de ir pra lá. Essa é a dica que eu dou pra vocês, sabe? Porque agora você não utiliza ela. Ah, eu não jogo de demônio e de gigante. Um dia vai vir uma relíquia interessante de ambas essas raças, que vão ser importantes em algum lugar, ou então vão ser cruciais em algum outro conteúdo. E você vai querer fazer aquele conteúdo. Quantas e quantas pessoas vocês já viram se frustrando por não conseguirem pegar a minha guelda, cobrona, por deixarem de jogar, por não conseguirem fazer as bestas, que muita gente fala que é um conteúdo chato e que não gosta de fazer. Mas vai ter uma hora que você vai precisar fazer. E, cara, quando você tem os personagens certos, chega a ser até legal você fazê-las, tá? Sério. Então, esse é o lado mais negativo das collabs. Quando você começa a dar importância, muita importância pra esses personagens e deixar personagens de lado que vão ser importantes pro seu progresso, não ligar pra ele, sabe? Se você fizer isso, cara, sua conta vai depender muito da sorte. Por quê? A Tonar vai voltar em outros banners, tá? Com certeza ela vai. Mas você vai depender da sorte pra pegar ela. Porque ela vai estar no meio da pool. Entendeu? Eu já fiz isso com alguns personagens. Por exemplo, com a Merlin de Praia, que eu mandei uma quantidade só de diamante e não fui até o final. E até hoje eu não tenho ela. Ela tá aqui no set DS. É o último, né? Até hoje ela tá aqui. Já sumorei alguns banners que... Tinha um personagem que ia ser importante em algum lugarzinho ali, mas dava pra esquipar de boa. Mas tinha Merlin e acabei metendo os diamantes pra ver se eu pegava ela. E mesmo assim eu não peguei. Tá? Então, eu me arrependo um pouco, mas na época, como eu sou free to play, eu realmente não tinha diamante pra sumonar. Se eu tivesse 600 diamantes, possivelmente eu teria ido atrás dela. Entendeu? Então chega um momento que um free to play perde esses personagens por não ter realmente de onde tirar diamante. Tá? E uma dica que eu dou pra vocês que acabam sumonando em banners sem ter a garantia que vai pegar o personagem, não faz isso não, cara. Porque muitas vezes a gente manda, por exemplo aqui, tem banner do Starossa. Você sabe que você não vai pegar, garantir o personagem no final. Você sabe disso. Porque não vai ter tempo suficiente pra pegar o banner, né? Os diamantes suficientes pro banner ali. Aí você vai mandar, sei lá, tu mandou 810 e não tem de onde tirar esses 90. Esses... E aí, cara? Aí tu chega lá, tu não pega muito personagens importantes, tu não pega o Starossa. Cara, basicamente tu... tu... me desanima de uma forma que tu até parou de jogar. Porque tu mandou 810 diamantes, não foi muito bem nesses diamantes e nem pegou o personagem do banner. Tá ligado? Então, não faz isso, porque você sempre vai desanimar e até parar de jogar se você fizer esse tipo de coisa. Sempre vai em banners que você sabe que você vai pegar o personagem, que você vai garantir esse personagem. Mesmo que aconteça o pior, mesmo que você flop pra caramba, você vai pegar o personagem, tá? Passa isso. Se programe pra isso. Se você ver, pô, tem um personagem legal ali, eu vou tentar mandar uns 300 pra ver se eu pego algo. Beleza. Tá? 300 é até válido. Mas nunca vai até 800, chega perto e não vai ter o finalzinho ali pra garantir o personagem. Nunca faça isso. Cara, sério. Você vai acabar parando de jogar e se frustrando demais. Beleza? Essa é uma dica que eu dou pra vocês até sair um pouco do foco do vídeo. Então, cara, dê importância pra personagem. Mesmo que você não vai utilizar agora, tá? Depender da sorte depois é bem complicado, tá? E esse banner tá baratíssimo. Baratíssimo mesmo, tá? Então é basicamente isso. Esse é o vídeo. Essa é a minha dica, cara. Não caia nessa de depender de sorte que é a pior aim que você pode fazer, tá? Ainda mais em jogos gachas, cara. O personagem vai tá lá no banner e pra te tirar ele, cara, hum, vai penar. Teve um personagem que eu demorei quase um ano pra pegar, tipo Cigard, tá? Eu peguei ele agora recentemente, acho que umas duas GVGs atrás aí, tá? E olha que eu tava tentando pegar ele, né? Mas eu nem contava como é um personagem que, sei lá, eu tava jogando com um time na GVG de demônios e não precisava dele, né? Eu meio que deixei pra lá, né? Então, uma hora ele veio sozinho aí. Eu nem fiquei apreensivo atrás dele, sabe? Mas como ele não era um personagem tão importante assim pra mim, eu tava meio que cagando, sabe? Mas a partir do momento que é um personagem muito, muito importante, tente garantir ele. Ah, confia em mim, mano. Eu sei o que eu tô falando. Eu sou free to play, eu passo por tudo que vocês passam também. A diferença é que eu me organizo, tá? Pra personagens que vão ser super importantes. E lembrando, se você não sabe qual personagem vai ser importante pra você um dia, se ele vai ser útil em algum lugar, pra, né, importante aqui no game, se inscreve no canal e deixa aquele like, cara, que eu sempre vou estar informando vocês de tudo. Muito obrigado por assistir, deixe sua opinião nos comentários, beleza? Lembrando, cara, eu não tenho nada contra as collabs, só que entre priorizar a minha conta, o progresso crescente da minha conta, e um personagem que eu sei que não vão me ajudar tanto assim, eu prefiro, né, sempre optar pelo crescimento da minha conta, tá? Lembrando, eu vou sumular na collab. A propósito, a minha tonar tá na minha conta já e tá 3 barra 6, tá? Nem era tão necessário pegar lá 3 barra 6, mas eu tive bastante sorte, fiz uma rotaçãozinha básica e a garotinha tá aqui, tá? E é isso. Muito obrigado por assistir, abraço e até o próximo vídeo. Fui!